Você que está abatido, desesperado na solidão Saiba que Jesus te chama, abre agora o seu coração Mesmo no fundo do poço, sem esperança, Jesus te estende a mão Ele te cura as feridas, Ele te dá nova vida E no por fim, a salvação Ele te cura as feridas, Ele te dá nova vida E no por fim, a salvação Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão Mesmo no fundo do poço, sem esperança, Jesus te estende a mão Ele te cura as feridas, Ele te dá nova vida E no por fim, a salvação Ele te cura as feridas, Ele te dá nova vida E no por fim, a salvação Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão Jesus entra na sua vida E muda o seu coração Essa ai pessoal, bacana demais O cantor Dernival Barreto Pedido do nosso amigo Aqui do canal O Lucas Ferreira Ele pediu ai É o cantor gospel aqui O Dernival Barreto Bacana né O timbre de voz é igual ao do Amado Batista É bacana demais hein Muito legal Estamos saindo ele da Bahia né E nós estamos saindo aqui da De Feira de Santana Aqui e vamos ali pra Salvador viu Seguinte pessoal A viagem é de uns 15 minutos 12, 13 minutos né É... Esse vídeo aqui Tem o resumão com as fotos E se der mil visualizações em 30 dias Tem aquela carreta top show tá Você já sabe na live né Sempre as 21h E manda um abraço pra Virginia Lulia de Estúdio Roberto Teclas A Maria Fátima Minha amiga aqui do canal Tá todo dia comentando E todos aqui do canal Que comentam todo dia E... Fábio Mesquita Isso ai Tamo junto E... Da Juan Ferreira Isso ai Também Nosso amigo Admilson Barbosa Tá todo dia Luciano Tá todo dia com a gente aqui E é isso ai pessoal Vamos lá Depois a gente conversa mais Lá no final tá Solta o som Te tira do fundo do poço E te dá o divino perdão E te dá o divino perdão E te dá o divino perdão Desesperado e cansado de sofrer Saí correndo e em Jesus fui me esconder Meu coração estava a ponto de explodir Jesus me acolheu Jesus me acolheu e hoje estou aqui Quero somente agradar ao meu Senhor Aquele tempo de derrota já passou Jesus me deu um ministério de louvor Jesus me deu um ministério de louvor E hoje vivo pra falar do seu amor Senhor Jesus Senhor Jesus eu rendo a ti o meu louvor Pois tu és rei do universo e Senhor A esperança que o mundo rejeitou Mas com seu sangue Mas com seu sangue para Deus me consagrou Quero somente agradar ao meu Senhor Quero somente agradar ao meu Senhor E hoje vivo E hoje vivo pra falar do seu amor Senhor Jesus eu rendo a ti o meu louvor Pois tu és rei do universo e Senhor A esperança que o mundo rejeitou Mas com seu sangue para Deus me consagrou Mais com seu sangue para Deus me consagrou Bem-aventurado o homem Que anda nos caminhos de Deus Vive com integridade E não como os fariseus E larga a iniquidade Com certeza já venceu Esse sim já é de Cristo E o diabo já perdeu Aquele que quer, aquele que busca É esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá com rosto alegre É esse que alcança o amor do Senhor Bem-aventurado o homem Que entrega sua vida ao Senhor Espojou do velho homem E nova criatura tornou E sua vida de pecado De uma vez abandonou Esse sim já é de Cristo E o diabo já dançou Aquele que quer, aquele que busca É esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá com rosto alegre É esse que alcança o amor do Senhor Aquele que quer, aquele que busca É esse que encontra a paz do Senhor Aquele que dá com rosto alegre É esse que alcança o amor do Senhor Quando eu vi o Senhor Eu vivia sozinho Distante do meu Salvador Chorava como uma criança Vivia carente de amor Mas logo encontrei esse amigo E o meu sofrimento acabou Depois desse encontro com Ele Feliz vive o meu coração Eu vivo sorrindo e cantando Não penso mais em solidão A sua presença tão bela Me fez levantar do chão Hoje eu sinto a presença Do nosso rei Senhor Jesus Com Ele fiz uma aliança Que para o céu me conduz E isso através do seu sangue E foi derramado na cruz Bacana pessoal Agora as outras músicas vocês vão ver Lá na carreta Na nossa live Que é 60 minutos Beleza? Derival Barreto Muito bacana Derival Eu nunca vi esse nome assim Dernival É muito difícil Dernival Barreto Tamo junto Quem pediu foi o Luca Ferreira Então tamo junto Luca Ferreira também É isso aí Continue no canal Continue comentando Se inscrevam aí Vamos fortalecer o nosso canal De divulgação Tamo junto Um abraço aí Ao cantor Derival Derival E todo mundo aí Que é fã dele Valeu Fui Vamos lá compartilhar 30 dias Mil visualizações Carreta E mais uma live aí De 60 minutos CD completinho aí Para vocês curtirem Valeu Fui Boas festas